Salve, salve, família! Estamos aqui mais um dia no Jardim HG e no vídeo de hoje eu vou trazer um estudo muito interessante sobre a aplicação de diferentes fotoperíodos além do clássico 12-12 no estágio de flora da cannabis. Muito interessante, família! Então, vem com nós! Salve, salve, família! Então, esse aqui é o estudo que eu quero trazer para vocês, tá? Ele se chama Se Movendo das 12-12. Os efeitos sobre diferentes fotoperíodos na biomassa da colheita e canabinoides na cadáveres medicinal, tá? Esse estudo foi realizado por essa galera aqui, tá? E essa é uma galera que a gente vê aí... é um estudo australiano, né? Galera tudo da Austrália aí, ó. Então, temos que... escola de agricultura de Melbourne, que é uma das maiores cidades lá, né? Departamento de Indústrias Primárias... é... bom, é uma galera que, assim... a gente pode dar uma certa consideração para eles aí, né? Então, aqui no abstrato, ele dá uma resumida no estudo, né? Então, ele fala aqui que eles estão utilizando três... três variedades para esse estudo. A Canatonic, que é uma variedade de CBD, a Northern Light e a Inducanf, né? Que são um high THC. Daí, eles mencionam aqui que para esse estudo foram utilizados nove tratamentos de luz diferentes, né? Após o período de 18-6, né? Que é o período aqui de WEG, no caso. Então, eles utilizaram nove tratamentos de luz diferente para a fase de flora, além do 12-12, né? E o que é que eles fizeram? Eles mediram o peso e os canabinoides no final de cada um e chegaram a uma série de conclusões que a gente vai ver aqui, muito interessantes, tá? Então, eu vou pular isso aqui, porque ele já dá um spoiler do final e vamos direto para o estudo aqui. Então, ele faz uma breve introdução aqui, fala que a cannabis é utilizada... foi utilizada no passado aí de forma religiosa e hoje em dia também, né? Medicinal, recreativa, ele dá um background aqui e daí ele começa aqui a trazer alguns conceitos, né? Então, ele fala aqui que o mais usual é se levar a cannabis com 16 ou mais horas de luz na vegetativa, que é o padrão, né? Então, com 16 horas ou com 20 horas ou até 24 horas de luz e 8 ou menos horas de escuro, né? Correto. E quando a gente quer entrar na flora, ele muda abruptamente, tá? Para 12-12. E com isso a gente tem início à flora. Bem padrão, né? Aqui, ele traz mais alguns conceitos, assim, para embasar a razão do estudo. Então, ele fala sobre essa empresa, ele já fez alguns estudos, ele fala que tem diferentes genótipos que aceitam melhor diferentes fotoperíodos. E aí ele menciona aqui que as diferentes hemp, ou diferentes flowering time, varia de acordo com a região de origem delas. Então, dependendo de onde a cannabis teve a sua origem no planeta, vão ter diferentes fotoperíodos, né? E ela vai ter se adaptado de acordo com a região, de acordo com isso, com o fotoperíodo daquela determinada região. Ele menciona aqui também que essa diferença de fotoperíodo também afeta no perfil de canabinoides da planta, tá? Então, bem interessante. Enfim, ele vem trazendo aqui algumas ideias para embasar por que eles quiseram fazer esse estudo, né? Então, vem descendo aqui. Tá, e aqui ele fala que foi isso, né? Que eles cultivaram e mediram a biomassa, o peso da colheita e os canabinoides de cada resultado. Bom, enfim. Aqui ele começa os resultados e aqui o negócio começa a ficar bem interessante. Eu vou explicar para vocês as tabelas, porque algumas são um pouco difíceis de entender, tá? Ele usa... Então, aqui a gente tem as variedades, tá? Cana Tonic, Northern Lights e Indukush, beleza? E aqui os diferentes fotoperíodos. Então, cada uma ele flipou para 10 horas de luz, 12 horas de luz e 14 horas de luz. 10 horas de luz, 12 horas de luz, 14 horas de luz, beleza? O que a gente está vendo nessa tabela aqui? Ele quer mostrar as diferentes horas de luz e quando que começou realmente... Como que isso induziu... Como que interferiu na indução do start do início da flora. Então, aqui são a porcentagem de plantas apresentando pistilos, tá? Então, você vê aqui com a Cana Tonic. Ele usa aqui a nomenclatura Day After Cloning, que é tipo o dia depois que ele fez o corte dos clones. Que seria o dia 25. Mas eu já fiz uma adaptação aqui para facilitar para a gente. Que seria... Isso é o equivalente ao dia 7 de flora, tá? Então, aqui no dia 7 de flora, nenhuma das Cana Tonic havia apresentado pistilos ainda. E no dia 16 de flora, todas já tinham apresentado pistilos. Então, assim, nesse quesito, o fato de estarem 10, 12 ou 14 horas de luz não interferiu em nada. E já nas Northern Lights, a gente já começa a ver alguma coisa. Então, com 10 horas de luz, 60% das plantas já apresentavam pistilos com 7 dias de flora. Com 12, 66 e com 14, 73. Então, o que a gente está vendo aqui? Que quanto mais horas de luz ficou após o flip, então ele desceu de 18 horas de luz para 14 horas de luz. Aqui ficou com mais horas de luz, a flora entrou mais rápido. Seria um fator positivo, na verdade. Então, o que ele desceu para 10 horas de luz, a planta demorou um pouco mais para entrar na flora. E o que ele desceu apenas para 14 horas de luz, a flora entrou mais rápido. Mas a mesma coisa. No dia 16, todas já estavam com 100% dos pistilos. Das plantas com pistilo. E no Cush, a gente pode ver um comportamento bem similar na Northern Lights. O que fica bem interessante. O que? O que ele desceu para 10 horas de luz demorou um pouco mais para entrar na flora também. E mais um que ele desceu para 12 e 14, entravam na flora ao mesmo tempo. Mas então a gente começa a enxergar alguma relação aqui. Aqui do lado, ele apresentou o percentual de plantas com tricomas. Então, a mesma coisa. No dia 7 de flora aqui. Aqui no dia 16. Aqui no dia 23. Aqui no dia 28. Então, o que a gente pode ver? Vamos analisar uma a uma aqui. Na cana tônica. Tudo muito parecido, para falar a verdade. A não ser o que ele desceu para 10 horas de luz. Mas eu não vou nem entrar nisso aqui, na real. Porque não apresentou nada interessante. Aqui nas Northern Lights. Mesma coisa que a gente já conseguiu ver aqui com os pistilos. que a flora foi induzida antes. Porque começou, além de ter pistilo antes, começou a ter tricoma antes também. Na verdade, não. Na verdade, a com 12 horas de luz foi a que apresentou mais tricoma mais cedo. Só com 10 horas de luz, que realmente demorou bem mais do que as outras. E a Inducante, aqui também é a mesma coisa. Aqui ficou com 10 horas de luz depois do flip. Demorou para entrar na flora. Engraçado isso, né? Porque eu pensaria que desceu para 10 horas de luz. Iria entrar na flora mais rápido, por ter menos luz. Mas a gente pode ver que não, na verdade. Descer para 12, 12. Ou quem sabe até 14, 12. Poderia ser mais interessante para dar esse start na flora mais rápido. Bem interessante isso, para falar a verdade. Então, beleza. A próxima coisa foi o quê? A altura das plantas. Então, eu tenho que explicar isso aqui. Para ficar bem claro dessa parte aqui. Ele levou as plantas com 10, 12 e 14 horas de luz. Aqui, até o meio da flora. Até o meio da flora eram 3 grupos. Aí, quando chegou na quarta semana de flora, ele pegou metade desses... Então, quando chegou na quarta semana de flora, ele desmembrou algum desses grupos e fez algumas variações de fotoperíodo. Então, algumas ficaram, por exemplo, 10 horas de luz até o final. Mas outras ficaram 10 horas de luz e depois mudou para 12 horas de luz no meio da flora. E outra mudou de 10 horas de luz para 14 horas de luz no meio da flora. Então, ele ainda registrou não só a flora inteira com o mesmo fotoperíodo, mas ele registrou mudanças de fotoperíodo durante a flora. E isso eu achei extremamente interessante. Porque ficou muito completo o estudo, entende? Então, ele falou... Mas e se a gente começar com 14 horas de luz, mas no meio da flora a gente descer essas 14 para 10 horas de luz? O que será que vai acontecer? Ou se a gente começar com 12 horas de luz e no final da flora mover para 10 horas de luz? Então, ele fez 9 combos de variações aqui. Então, ficou assim, um estudo bem abrangente. Eu achei bem interessante, de verdade. Eu achei muito legal. E aqui ele mostra a parte, mostrando a altura de cada um. Então, aqui seria, no caso, a altura no dia do flip, que é o DAC 18. Aqui seria o DFT Cloning 18. Nossa, eu não gostava disso. Boa. E aqui ele vem mostrando a cor de cada um dos tratamentos, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Primeiro aqui na canatônica, tá? Linha verde. Qual que é essa que está se destacando muito aqui? É o 14 horas. Então, a planta que estava com 14 horas, o grupo de plantas que estavam com 14 horas, cresceu bem mais na primeira metade da flora, nas primeiras 4 semanas, do que os outros 2, que estavam com 12 ou com 10 horas. Você vê que o 12 ou 10 horas, eles esticaram a mesma coisa para cima. Aqui no Indukash, a mesma coisa. Com 14 horas de luz, esticou bem mais do que os outros. E aqui na Northern Lights, a mesma coisa. A 14 horas de luz, bem mais do que os outros. E nesse aqui ainda deu uma diferença. Que no caso, a 10 horas de luz, cresceu mais do que a 12. Que engraçado, então, né? Isso aqui na Northern Lights. O grupo com mais luz cresce mais. O grupo com menos luz de todos. O 10 horas cresce menos. E o grupo com 12 horas, que é o entre os dois, foi o cresceu menos ainda. E eu preciso deixar uma coisa clara com vocês. Eu esqueci de mencionar. Eu esqueci não. É porque é engraçado. Mas eles botam materiais e métodos no final desse estudo. Cada grupo desses não é uma planta, tá? Cada grupo desses são algumas plantas, né? Porque quanto maior a amostragem, mais precisos ficam os resultados, tá? Fica com menos risco de ter um ponto fora da curva, entende? Se for pegar um ponto fora da curva, vai conseguir identificar. Por conta de ter uma grande amostragem. Então, passando aqui para a próxima parte. Nessa aqui, eles falam sobre o peso da colheita, tá? O peso final da colheita. Então, como é que está estruturado esse gráfico aqui, tá? Cada um é uma genética, beleza? Então, canatônica, hindu, cunche e Northern Lights. Aqui, 0, 5, 10 e 15 é a biomassa, né? É o peso. E aqui, cada linha dessa, são os diferentes fotoperíodos, tá? Então, aqui o fotoperíodo de 10 horas. Aqui o fotoperíodo de 10, que mudou para 12. 10, mudou para 14. 12, 12, que mudou para 10. 12, que mudou para 14. Vocês estão entendendo como é maneiro esse estudo? Como é complexo? Então, vamos lá. E o que é que a gente observa na canatônica? Olha só. Quais foram os que tiveram a maior colheita? Esse grupo aqui, ó. O grupo do 14 horas de luz. Inducast, 14 horas de luz. Olha, eu vou dizer. Na Inducast, essas aqui ainda ficaram muito próximas. Essas duas ficaram muito próximas do resto. Mas essa aqui, que ficou com 14 horas de luz do começo até o final, ó. É o que mais rendeu. E aqui na Northern Lights, a mesma coisa. Olha o grupo do 14 horas de luz. 14 horas, 14 que reduziu para 10 e 14 que reduziu para 12. Então, cara, vocês estão vendo isso? O grupo com 14 horas de luz na flora tem uma colheita maior do que o grupo com 12 horas de luz na flora. 12 horas de luz é o comum, né? Porque todo mundo usa. Então, a gente consegue ver aqui, claramente, que, assim, se você manter a flora com 14 horas de luz, a colheita vai ser maior. Claramente, claramente. Pelo menos com essas genéticas aqui. Do 10 para o 12, vocês podem ver que não teve muita variação aqui na Northern Lights. Nem na Inducast. Na Inducast, o que ficou com 10, o ciclo inteiro, na verdade, vocês podem ver que ele é o que ficou com menos de tudo mesmo, né? Mas nas outras, não teve grandes diferenças. Ele sinaliza alguns asteriscos aqui em cima, que são os grupos que tiveram maior diferença, assim, tá? Mas, então, ó, claramente, ó, os que ficaram com 14 do começo ao fim, ó, são os que têm a maior colheita. Isso, assim, é, logicamente, assim, a gente consegue entender isso, né? Até mesmo porque automática a gente leva com 18 horas de luz até o final, por exemplo, justamente para ter essa ampliação da colheita. E por que que eu imagino que acontece isso, né? Porque a planta só faz fotossíntese durante o dia, durante a hora de luz, né? Então, ela não produz massa durante a noite. Então, aumentando um pouco a hora de luz, logicamente, a colheita vai ser um pouco maior. Então, aqui ele faz algumas considerações. E aqui ele vem na parte de canabinoides, tá? Então, a mesma coisa, e aqui ele analisa os diferentes canabinoides. Diferentes não, mentira. Ele analisa os canabinoides. Para a canatônica, que é uma estranha, que a gente está buscando CBD, ele analisa o CBD. E na Inducanx, na Northern Lights, ele analisa o THC, tá? Então, mais uma vez, um gráfico igual aquele. Canatônica primeiro. Eu sinalizei em roxo aqui para ficar mais fácil. O que é o 12 horas de luz certinho, tá? Para a gente não se perder nesse gráfico, que é meio difícil de entender às vezes. Mas, então, vamos lá. Esse aqui. No canatônica, a gente pode ver que os grupos com menos horas de luz, né? Produziram menos CBD também, tá? E o que a gente pode ver aqui também é que o grupo com mais horas de luz foi o que produziu mais CBD também. Então, caraca, que doideira. Para a canatônica, 14 horas de luz, ou 14,10, ou 14,12, produz mais colheita, você colhe mais e um fumo de melhor qualidade com mais CBD. Me fala que isso aqui não é louco. Muito interessante, muito interessante, de verdade. E saindo o Cush? Vamos lá. Então, a gente pode ver aqui, quais foram os destaques aqui. 14 horas de luz foi o que menos teve THC, tá? Na Northern Lights também, 14 horas de luz é o que menos tem THC. Então, o que acontece? A colheita é maior, mas a flor vem de menos qualidade. Vem com menos THC, tá? Olha o 12 aqui, olha como tal, no THC. Um dos que mais teve THC é o 12 horas de luz aqui na Northern Lights. Na Indocush também, na verdade, olha. Esse aqui que começou com 10 e depois passou para 14, ficou na mesma linha. E esse outro aqui que começou com 10 e foi para 12, também eu diria que na mesma linha, sim. Então, o que isso parece, assim, que realmente para a produção de THC, o 12 horas de luz durante a flora seria, assim, o mais adequado. Bom, e aqui ele traz um gráfico que é muito interessante. Esse aqui é um dos pontos auge do estudo. Então, o que ele traz aqui? Ele traz aqui a biomassa com as horas de luz e também os canabinoides, né? Então, ele faz essa curva aqui, essa relação entre os canabinoides e a biomassa de acordo com as horas. Então, o que a gente consegue avaliar? Vou deixar o da canatônica aqui depois. Vamos começar por esse aqui. Aqui, por exemplo, os canabinoides. Está subindo de 10 para 12 horas de luz, ele aumenta. E para 14, ele diminui. Enquanto a biomassa, você vê que só subiu. Então, você consegue fazer uma relação aqui. Entende? Pô, eu posso ter uma colheita aqui muito grande, sabe? Com uma flor com pouco THC, menos THC. Ou eu posso ter uma média aqui, né? Ou vamos ver o que está no 12 horas. Está um pouco menos, uma colheita bem menor e o pico de THC, que é o comum que a gente usa, né? Nas Northern Lights aqui, cara, olha, a mesma coisa no 12 horas. A colheita ainda está pequena, pequena sim, né? Está menor, está padrão, mas olha o pico aqui de THC, entende? Então, é isso que a gente acaba buscando quando usa o 12 horas de luz. Você poderia estar produzindo aqui uma colheita maior, bem maior, né? Porque saiu aqui de 9, né? Para 12. Então, bem maior, mas o THC também, lá embaixo também. Muito interessante para mim. E esse gráfico aqui, dá para ver perfeitamente a relação entre os dois. E a canatônica? Olha que interessante. Cara, com mais luz, 14 horas de luz, estava o melhor de todos. Com mais CBD e maiores colheitas. Muito engraçado isso aqui, eu jamais diria. Aqui eles também falam sobre a aparência das flores, tá? Então, isso aqui é bem legal. Eles têm umas fotinhos aqui, tá? Dá para ter uma ideia, assim, pela foto. E ele fala que, realmente, as flores que ficaram nos tratamentos com mais exposição à luz, 14, 12 para 14, apresentaram, assim, flores de menor qualidade. E dá para a gente ver aqui, ó. Você pode ver que aqui as das 14 horas de luz, ó. Compara aqui, por exemplo, essa com a de 12 horas aqui, ó. Olha como as sugar leaves aqui estão compridas, sabe? Parece que até o camarão demorou mais de maturar um pouco até. Ele até cita isso embaixo, inclusive. Aqui a mesma coisa, ó. Você vê que aqui está um camarão menos recheado aqui, né? Enquanto aqui está um camarão mais recheado. Então, realmente, afeta a qualidade legal, assim, visivelmente, tá? E aqui ele fala sobre a colheita total de canabinoides, né? Então, a gente viu o peso da colheita e a gente viu a quantidade, o percentual de canabinoides dentro de cada flor. E aqui é a colheita total de THC. Então, nas plantas, ao todo, o quanto de THC tinha, o quanto de CBD tinha, né? Então, aqui, novamente, eu sinalizei aqui em azul as de 12 horas, para ficar mais fácil, né? Então, aqui é 10, aqui 12 e aqui as variações das 14. E o que a gente pode perceber nesse gráfico aqui? Na canatônica, a maior colheita de CBD, realmente e logicamente com o que a gente viu ali atrás, são nas de 14 horas, né? Especificamente, aqui é 14 horas puro, é a maior de todas. Na Inducast, o que teve menos horas de luz aqui, ó, foi o que teve o menor total de THC por planta. O que teve 12 e 12 foi o maior e o que teve 14 ficou muito próximo no total de THC também, tá? Mas só para deixar muito claro aqui mais uma vez. Então, o que significa? Que esse aqui, esse tratamento de 14 horas, como a gente viu ali atrás, ele produz mais flor de menos qualidade. Aqui produziu de 12 horas menos flor de mais qualidade. Mas no final das contas, o que significa? A quantidade de THC por planta é a mesma, tá? Bem interessante. E aqui na Norten Lights, como que ficamos? O único destaque dessa aqui mesmo foi essa aqui. Que realmente o tratamento que foi de 14 para 12 ou até o de 14 para 10, mas principalmente esse de 14 para 12, provavelmente eu pensei aqui agora ele teve um start bem rápido, né? Porque a gente viu que os startes de 14 horas eram bem rápidos, start da flora, e depois reduziu para 12. Deve ter dado uma equilibrada de uma forma que para essa planta, a colheita total de THC foi bem alta. Bem interessante. E aqui vem a parte da discussão, da discussão do estúdio. Então, ele faz algumas considerações. Então, ele fala que realmente a canatônica, assim, para esse strain, cultivar no 14 horas de luz poderia ser a melhor opção, cultivar a flora no 14 horas de luz. Ele cita que a exposição de 14 horas de luz, ao invés de 12 horas de luz no início da flora foi interessante. E deu um boom, deu um start mais rápido na flora. E aí ele desce aqui, faz mais algumas considerações, mas é mais do que a gente já falou ali em cima. E aí ele conclui falando que realmente vai variar de strain para strain. E o ideal seria fazer o teste com cada uma das strains para ver o que se encaixa melhor. Mas a gente já conseguiu ter algumas boas ideias aqui. Eu achei o resultado da canatônica muito interessante. No geral, do estudo, já era um pouco do que eu esperava. Mas eu achei bem legal ter essa comprovação, assim, esse teste. Aqui no final ele fala sobre os materiais e métodos. Então, ele cita o que foi usado. Usaram as Vespectra, bem famosa, vaso de 1,8 litro, perlita e coco, o EC que eles usaram, o pH de 6. Ele fala aqui que cada tratamento... Isso aqui é bem importante. Ele fala que cada tratamento teve 15 plantas. Cada tratamento estava com 15 plantas, mas depois que eles viraram para... Fizeram as variações de 10 para 14, de 10 para 12, por exemplo, cada grupo ficou com 5 plantas apenas. Então, assim, família. Não é uma amostragem muito grande. 5 plantas para cada grupo. Apesar de que, quando a gente vê esses gráficos aqui, que mostra a variação total, você vê que fez sentido, tá? Não está com as variações muito grandes. Então, mesmo com uma amostragem não muito grande, os resultados pareceram, assim, relativamente bem certeiros. Ele fala aqui também que depois a colheita de todas as plantas foram feitas no dia 75. Eu também acho que isso aqui é algo que... Bom, a gente sabe que cada planta tem seu tempo de colheita. Eu não sei se quando eles escolheram essas genéticas, eles pensaram em genéticas que tenham tempo de colheita parecido ou não. Isso é uma coisa que eles não deixam claro aqui no estudo. Mas isso é algo que eu fiquei pensando. Assim, família. Sobre estudos em geral, a gente vê estudos, assim, muito bons, mas a gente sempre tem que ter o nosso pensamento crítico também, né? E ver o que faz sentido para você e o que não faz. Às vezes, o que vai fazer sentido para eles não vai fazer tanto sentido para você, entende? Então, tem que ler uma coisa dessas com um senso crítico. E não como se eles estão te dando uma verdade absoluta. A ideia aqui é você ler, ver a interpretação dele e tirar suas próprias conclusões e suas próprias interpretações também, tá? Além da conclusão e interpretação deles aqui. Aqui eles falam sobre como eles mediram as coisas, mas nada de muito importante. Alguma bibliografia aqui. E é isso, família. Eu achei esse estudo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado aí. Pô, família, e se você ficou aí até agora, porra, dá esse like aí para mim, me dá essa moral. Ajuda demais aqui. Fortalece muito o canal, de verdade mesmo. Espero de verdade aí que vocês tenham gostado. Se vocês acharam que foi maneiro, pô, deixa nos comentários, porque daí eu posso, às vezes, trazer mais isso dessa forma. Eu estou pensando em trazer mais, porque eu gostei bastante desse. E é isso, família. Além disso, pô, seguir no Instagram, pedir acesso do grupo do Telegram, se inscrever, aquelas coisas que a gente já sabe de sempre, né? Acho que é isso. Então, tamo junto e até a próxima, família. É nóis! Tchau, 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 tchau.